O que é que a ciência pode ser frustrante? Diria que é muito importante, todos nós sabemos que a ciência pode ser frustrante. Diria que é importante a persistência. Eu já me tinha candidatado ao prémio numa edição anterior sem sucesso e, portanto, acho que a persistência e tentar novamente com mais resultados e demonstrando trabalho feito é importante. E depois, obviamente, o trabalho árduo, acreditar que conseguimos e continuar sempre a sonhar alto. Acho que são ferramentas importantes. Obrigado.